Um pé pra lá, outro pra cá Um pé pra lá, outro pra cá Acordei com o pé esquerdo Calcei meu pé de pato Chutei o pé da cama Botei o pé na estrada Deu um pé de vento Caí um pé d'água Enfiei o pé na lama Perdi o pé de apoio Agarrei no pé de planta Despenquei com o pé descalço Tomei pé da situação Tava tudo em pé de guerra Tudo em pé de guerra Tava tudo em pé de guerra Não me leva a pé da letra Essa história não tem pena e cabeça Não me leva a pé da letra Essa história não tem pena e cabeça Não me leva o pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça Não me leva o pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça Acordei com o pé esquerdo, calcei meu pé de parto Chutei o pé da cama, botei o pé na estrada Deu um pé de vento, caí o pé d'água Enfiei o pé na lama, perdi o pé de apoio Agarrei no pé de planta, desbrinquei com o pé descalço Tomei pé da situação, tava tudo em pé de guerra Tudo em pé, tava tudo em pé de guerra Vou dar no pé, pé de ante, pé rapado, pé na roda, pé chacado Pé de anjo, pé de meio, pé de muleiro, pé de pompado Pé de chinelo, pé de jantar, pé de guerra, pé atrás, pé fora Não me leva o pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça Não me leva o pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça Não me leva o pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça Não me leva o pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça Outro pra cá, um pé pra lá Outro pra cá Acordei com o pé esquerdo, calcei meu pé de pato Chutei o pé da cama, botei o pé na estrada Deu um pé de vento, caiu um pé d'água Enfiei o pé na lama, perdi o pé de apoio Agarrei num pé de planta, despenquei com o pé descalço Tomei pé da situação, tava tudo em pé de guerra Tudo em pé de guerra, tava tudo em pé de guerra Tomei pé da cama, tomei pé de guerra Tomei pé da cama, tomei pé de guerra